Vamos trabalhar agora com o surdo de segunda. Lembrando, a afinação do surdo de segunda, ela sobe um pouco. Se no primeiro surdo, surdo de primeiro, nós tivermos uma sonoridade um pouco mais grave, essa vai trabalhar numa região do médio. O golpe continua sendo o mesmo. Bate, abafa, bate, abafa, bate, abafa, bate, abafa, bate, abafa, bate, abafa. E ele vai trabalhar no segundo tempo. Tivemos o surdo de primeira trabalhando no primeiro tempo. Vamos ter agora o surdo de segunda trabalhando no segundo. Ou seja, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Bate, abafa, bate, abafa, bate, abafa. bate a bafa, o golpe sempre no meio da pele, bate a bafa, bate a bafa, vamos gravar então o instrumento com o fundo de primeira que nós acabamos de colocar, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois.